Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net e nós vamos continuar apresentando os recursos do Flutter e nesta semana vamos criar uma aplicação simples que vai permitir calcular se é mais vantajoso abastecer com gasolina ou com alta nesta aplicação nós vamos abordar os seguintes conceitos vamos criar e usar um stateful widget definir e obter valores de entrada do usuário usando a classe text editing controller e o widget text form field vamos realizar validações usando a classe form e o conceito de global key vamos realizar cálculos e atualizar a interface do usuário vamos usar o método setState e trabalhar com controller, focus e keyboard a segura a seguir mostra o layout da aplicação acionando o recurso ToggleDebookPainting no Visual Studio Code na segura a seguir nós podemos visualizar um esboço da composição do layout da nossa aplicação e dos elementos que constituem o layout da aplicação a estrutura da aplicação é composta por uma barra de título onde nós usamos um app bar, definimos um title e também definimos actions para exibir um ícone e também definimos um evento que nós veremos mais adiante a seguir nós temos um widget column com cinco widget filhos o primeiro é o ícone da nossa aplicação o segundo é um text form field para informar o preço da gasolina o terceiro widget é um text form field para informar o preço do álcool o quarto widget é um container com um raised button onde nós vamos submeter os valores informados e o quinto widget é um widget text que vai exibir o resultado aqui nós estamos utilizando o widget column que será filho de um widget form e onde nós vamos definir uma global key para poder identificar a instância do formulário e realizar a validação assim, dois conceitos importantes usados nesse projeto são a criação de um formulário com validação para isso nós vamos usar o widget form que vai atuar como um container para agrupar e validar os widgets que são usados para a entrada do usuário que no nosso caso vai ser um text form field o roteiro básico para usar o formulário com validação é criar um form, definir um global key e adicionar um text form field com a lógica da validação e criar um button para validar e submeter o formulário para fazer a validação eu uso a função validator do widget text form field e outro conceito importante é a classe text editing controller que é usada para recuperar os dados que o usuário inseriu em um campo de texto nós usamos essa classe e atribuímos uma instância dessa classe ao widget e usamos a propriedade controller então basicamente nós definimos uma instância da classe a seguir nós atribuímos essa instância à propriedade controller do text field ou text form field que vai ser o nosso exemplo e depois nós podemos recuperar os valores a partir da instância do text editing controller tudo que o usuário informar no text form field vai poder ser controlado através dessa instância então eu vou abrir aqui o Visual Studio Code eu vou abrir aqui o meu emulador Genimotion e aqui eu já tenho no arquivo main.dart o código inicial eu vou partir desse código básico que é o layout padrão onde eu estou usando aqui um stateless widget o material app e aqui eu já tenho o resultado da execução desse código aqui no meu emulador Genimotion aqui a nossa aplicação está em execução a nossa aplicação ela vai trabalhar com dados informados pelo usuário ela vai realizar cálculos e vai atualizar a interface assim nós teremos mudança de estado em nossa aplicação então para poder tratar com essas mudanças nós temos que criar um stateful widget que vai permitir gerenciar o estado da aplicação e depois nós vamos usar o método setState que vai permitir informar ao Flutter as atualizações da interface quando as mudanças ocorrerem então eu vou partir desse código a próxima coisa que eu vou fazer vai ser criar um stateful widget então para isso ao invés aqui de definir um widget text eu vou definir aqui um home e agora eu vou criar um stateful widget só que eu vou criar esse stateful widget em outro arquivo eu vou fazer isso para o nosso código ficar mais legível então eu vou aqui na pasta lib vou clicar aqui com o botão direito e vou dar new file vou chamar esse arquivo de widget.app.dart a seguir eu vou usar aqui o recurso do Visual Studio Code e vou criar o stateful widget eu vou digitar st eu tenho aqui já o IntelliSense que me abre a opção Flutter, stateful widget e aqui eu vou digitar home aqui eu tenho que referenciar o import do material.dat pronto, o meu código aqui já está funcional aqui perceba que o hothello indica que a minha aplicação parou de funcionar isso acontece porque aqui no método main eu preciso agora incluir uma referência aqui em home ao arquivo widget.app.dart pronto, ela voltou a funcionar então agora eu vou trabalhar com o arquivo widget.app onde eu defini o meu stateful widget então atualmente eu só tenho um container que está me exibindo aqui essa caixa preta aqui no meu emulador eu vou substituir o container pelo scaffold e agora eu vou definir a app bar e usar os argumentos title, center title, background color e definir as actions e o ícone na barra de títulos então eu vou definir inicialmente uma app bar aqui eu vou definir um title que vai ser o título da minha aplicação que eu vou exibir ali na barra de títulos gasolina ou álcool ele já está exibindo o título agora eu vou centralizar então eu vou usar o center title igual a true a seguir eu vou mudar a cor da barra de títulos eu vou usar background color, colors orange e agora eu vou definir uma action eu vou definir um ícone na barra de títulos então para isso eu uso a propriedade actions e vou usar, vou incluir aqui um icon button onde eu vou definir um ícone e esse ícone que eu vou usar vai ser o ícone de refresh e a seguir aqui eu sou obrigado a definir o método onPressed que por enquanto eu vou deixar vazio aqui é maiúsculo, icon então aqui nós já temos o título, o ícone do refresh e o método onPressed que nós vamos definir mais adiante então aqui está a minha app bar então eu vou definir uma cor aqui vou dar um background color que vai ser a cor do container só para você ver a cor, olha eu vou trabalhar com a cor branca mesmo mas aqui eu poderia usar qualquer cor agora continuando aqui, eu vou definir eu estou dentro do scaffold, está vendo? então eu vou definir agora o body do scaffold e nesse body eu vou definir o widget column onde eu vou empilhar os widgets que vão compor os elementos da minha interface do usuário então a primeira, o ícone que eu vou definir é um column e dentro desse column eu vou usar a definição dos meus widgets como eu mostrei no início da aula eu vou ter um ícone da aplicação, vou ter dois text form field um button e um text então eu vou iniciar o primeiro widget vai ser o ícone da aplicação então aqui eu vou dar um icon aonde eu vou definir o ícone de um carro vou aumentar o tamanho dele colocar 60 e agora vou mudar a cor dele então está aqui o meu ícone note que ele não está centralizado para me centralizar eu vou usar a propriedade do widget column que é Cross Axis Alignment vai fazer o alinhamento no eixo cruzado para isso eu vou usar Cross Axis Alignment e vou usar a opção Stretched centralizei o meu ícone essa enumeração Stretched ela vai fazer com que os widgets filhos preencham todo o eixo cruzado que é o eixo vertical aqui no caso do meu widget column então ele vai centralizar o widget então agora eu vou definir o outro widget que vai ser o Text Form Field onde o usuário vai informar o valor da gasolina aqui eu poderia definir o widget aqui e todas as propriedades mas aí o que vai acontecer? o meu código vai ficar muito extenso e difícil de ler então eu vou definir um método aqui que eu vou chamar de Build Text Form Field que é o widget que eu estou usando gasolina e agora eu vou definir esse método aqui Build Text Form Field gasolina ele tem que retornar um Text Form Field ponto, percebe que ele já colocou a linha do Text Form Field aqui então agora eu vou trabalhar nesse método aqui fica mais fácil e legível então agora aqui dentro do Text Form Field eu vou definir por exemplo o tipo de teclado Keyboard Type eu vou definir aqui o Text Input Type e aqui o tipo de teclado vai ser no médio Number aqui eu vou definir um Decoration onde no Input Decoration eu vou definir o meu texto que vai ser preço da gasolina e aqui eu vou definir o meu Label Style onde eu vou definir usando um texto Style uma cor para o meu texto que eu vou definir como Black e uma fonte que eu vou definir como 20 pronto já defini aqui um Text note que quando eu clico nele ele já me abre o teclado numérico e já me permite receber informações do usuário agora eu vou repetir esse procedimento para o outro então eu vou copiar e colar só vou mudar o nome que vai ser Alcoo e aqui eu vou copiar e colar vai ser praticamente idêntico opa aqui vai ser Alcoo aqui vai ser preço do Alcoo e o resto é tudo igual então agora eu já tenho os meus dois Text Form Field onde eu já tenho o tipo de teclado numérico definido na minha aplicação então aqui além disso eu tenho que definir um formulário para poder fazer a validação e também a recuperação das informações que foram informadas aqui no Text Form Field para isso eu vou envolver aqui o with it colon com um formulário vou dar aqui ó wrap with new with it e vou digitar aqui ó for praticamente não há mudança nenhuma agora eu tenho que fornecer uma global key que vai identificar de forma exclusiva esse formulário porque depois eu vou usar essa informação para poder validar o formulário além disso para mim poder recuperar os dados informados aqui no Text Form Field eu vou ter que usar o Text Editing Controller e vou ter que atribuir essa instância do Text Editing Controller a propriedade Controller aqui do Text Form Field então eu vou ter que definir três variáveis então eu vou ir aqui ó na minha classe que está controlando o estado o state né e aqui eu vou copiar e colar então eu estou definindo aqui ó uma global key o meu formulário aqui ele está reclamando porque eu ainda não usei essa variável eu estou criando aqui uma instância de Text Editing Controller chamada Gasolina Controller para controlar os dados que o usuário informar no Text Form Field da gasolina e daqui para o álcool então agora eu vou ajustar o código do projeto atribuindo essas variáveis que eu defini aqui em cima aqui no form eu vou usar key e vou definir form key pronto então eu já atribuí a chave global ao meu formulário agora o Text Editing Controller eu vou atribuir a cada um dos Text Form Field que eu estou usando no meu projeto então eu vou fazer para gasolina para álcool primeiro e depois eu repito para gasolina então aqui ó eu vou usar a propriedade Controller do Text Form Field e vou atribuir aqui ó aqui é álcool né álcool controller e eu vou usar a propriedade Validator para fazer a validação aqui o valor que foi informado eu vou verificar se o valor é vazio ou não se ele for vazio né eu vou retornar uma mensagem informe o valor do álcool caso contrário né eu vou retornar um NULL então aqui eu estou usando a instância do meu Text Editing Controller atribuindo ao controle do Text Form Field e com isso eu vou poder recuperar as informações com essa instância aqui e eu estou usando o Validator verificando o valor que foi informado se ele for vazio eu emito essa mensagem ao usuário caso contrário eu retorno o NULL então eu vou fazer a mesma coisa aqui para a gasolina então eu já vou até copiar e colar que aqui já está tudo ok então eu já tenho definido aqui a entrada da informação da gasolina e do álcool agora eu vou definir o Button aqui para submeter o formulário então eu vou vir aqui ó vou dar um Build Container Button e vou passar uma instância do meu Context para esse método então eu vou criar ele aqui ó Build Container Button e aqui eu vou ter um Build Context que vai ser o meu Context e aqui eu vou definir o código do meu Boot note que aqui ele está reclamando né que falta ainda eu definir o que ele vai retornar aqui ó ele vai retornar um Container aqui eu vou definir uma altura para esse Container aqui de 50 e como filho desse Container eu vou definir um Raised Button e aqui eu vou definir o Callback On Practiced que vai ser acionado quando o usuário pressionar o botão e aqui depois eu vou definir o código agora aqui vamos colocar um texto no botão né vou colocar aqui ó calcular vou definir um estilo com uma cor branca e um tamanho de fonte de 20 e agora eu vou definir a cor desse Button como sendo Orange para ele ficar com a mesma cor da minha barra de título aqui então já está percebendo que o layout já está se tomando forma agora aqui no método On Press quando o usuário pressionar o botão eu vou ter que validar o formulário então é aqui que eu vou usar a informação vou dar um if vou usar a informação da minha chave global eu vou verificar o estado atual do formulário ver se ele está mandar ele validar se estiver válido aí o que eu vou fazer? eu vou mandar ele calcular por enquanto como eu não defini o método ainda eu vou deixar ele comentado e aqui eu vou usar um recurso aqui do Flutter para colocar o foco aqui nesse campo quando ele receber aqui a entrada do usuário então eu vou dar esse método aqui ó Fox e requisitar o Fox aqui então agora eu só falta definir o último widget aqui do meu column que vai ser onde eu vou exibir as informações então eu vou colocar aqui ó buildTextInfo onde eu vou exibir as informações e eu vou criar esse método aqui ó buildTextInfo que vai retornar um text então aqui eu vou definir um texto com uma mensagem então eu vou copiar e colar porque esse widgetTest nós já vimos esse widget nas outras aulas aqui eu estou definindo um buildTextInfo e aqui eu estou definindo uma variável underline ifInfoText que vai ser uma string então ao invés de digitar a string aqui ó eu vou definir essa variável aqui em cima então ele vai exibir aqui ó informe o valor de cada combustível vou colocar uma fonte maior aqui ó então eu já tenho a definição do layout da minha aplicação onde eu criei aqui no widgetColon os cinco widgets definidos nesses métodos buildTextInfo buildContainerButton formFieldAlcool formFieldGasolina e na próxima semana eu vou mostrar como realizar os cálculos e atualizar a interface do usuário até lá